Música Nelson Jobim foi o terceiro ministro do governo Dilma a deixar a equipe. Depois de algumas incontinências verbais largamente noticiadas, a permanência do ministro da defesa se tornou insustentável. Jobim é do PNDB e foi substituído pelo petista Celso Amorim. Então, conversa comigo o deputado federal Antônio Andrade, que preside o PNDB Mineiro. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Eu te agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. Mais uma vez aqui na TV Assembleia. Prazer pra nós. Deputado, o PNDB perdeu essa semana um posto do primeiro escalão com a saída do Jobim. Como é que era a relação da bancada com o ex-ministro? Existia algum tipo de relação? O Jobim, muito se diz do Jobim não ser um nome do PNDB quando foram escolhidos os ministros. Como é que você ouviu essa saída? Quando foi escolhido o Jobim, pra dar continuidade, pra continuar no ministério, o PNDB não foi consultado. O PNDB sempre considerou que o Jobim não fazia parte da cota do PNDB dentro do governo. Era uma escolha pessoal do ex-presidente Lula. Ele que indicou o Jobim. Pra Dilma e a Dilma o nomeou como ministro da defesa. O PNDB nunca teve, nunca considerou que ele fosse da cota do partido. E como é que o PNDB recebeu essa saída do Jobim? Não tivemos ainda uma análise profunda de senhora. Não tivemos uma reunião para analisarmos a saída do ministro Jobim. Mas o que nós conversamos, as poucas vezes que nós conversamos a respeito da saída do Jobim, nós achamos que o Jobim foi muito arrogante. Ele não poderia ter falado aquelas palavras. Ele não poderia, de forma nenhuma, falar da ministra Ideli, da ministra Ecclesi, falar que tinha votado, que não tinha votado na presidente Dilma. Nós achamos que ele foi muito arrogante. O senhor acha que então a presidente teve motivos para demití-lo? Ó, eu te afirmo, eu acho que sim. Eu acho que ela não tinha como continuar com o ministro, que é um cargo de confiança, que não era da confiança dela e que não confiava nela. O Jobim demonstrou por várias vezes que não confiava no governo. Ele falou mal no governo várias vezes. Se ele está mal dentro do governo, acha que o governo está mal e não consegue mudar esse governo, ele tem que sair do governo. Ele teria que ter saído. Eu acho que não precisava nem ter esperado a ministra ter exonerado ele. Agora, deputado, como é que o senhor viu a escolha do Celso Amorim? Celso Amorim, ele não é o nome do PMDB. Não, é relações, né? Ele é da relação de exteriores do nosso país. É um homem que, como diz a imprensa, é que gosta da paz, gosta de guerra. Ele não se prepara, não está preparado para enfrentar conflitos armados, de forma nenhuma. E isso teve um reflexo um pouco negativo junto às Forças Armadas, que eu acho que está sendo sanado. Ele não é do PMDB. Evidentemente que ele é do PT, então foi nomeado ser na cota pessoal da presidente e continua na cota pessoal da presidente. Isso não causa, então, nenhum constrangimento com base nessa... Eu vejo que não. Eu vejo que o PMDB não tem que reivindicar nada em troca ao outro ministério, por que o Jobim saiu. Se consideramos desde o início que o Jobim não era da cota do PMDB, também não temos que reivindicar. Estou dizendo, eu acho que o PMDB, ele está com a cota aquina capacidade dele. Ele teria que ter mais espaço dentro do governo da Dilma. Teria, pelo tamanho, pela força, pela capacidade dele, de articulação do PMDB, teria que ter uma cota maior. Mas não uma compensação pela saída do Jobim. A questão dos cargos de segundo escalão ainda está na pauta? Ainda há foco de cobrança em relação a Dilma? Não tenho dúvida nenhuma. Isso aí, eu acho que é um erro do governo. O governo está muito lento nessas nomeações. Você poderia ter feito essas nomeações há muito tempo. Os cargos já passaram pela BIM, já foram aprovados, muitas vezes já foram aprovados pela BIM. E eu entendo por que o governo deixar de fazer essas nomeações. O governo não está meio paralisado com essa quantidade de denúncias? Essa é uma questão que vem sendo sentida por alguns analistas. Tem uma paralisação dentro do Congresso? Decisões a tomar? A ministra, a presidente, desculpe falar ministra, a gente costuma tanto falar ministra, Dilma, né? A presidente Dilma, ela teve a semana passada uma agenda positiva lá com patrúcia. Dando um incentivo maior à indústria brasileira. E eu acho que o governo precisa dessa agenda positiva. O governo tem que passar por cima de denúncias e agir de uma forma positiva. Quando o senhor está atrúcia, o senhor quer dizer Pimentel. Pimentel, desculpa. Pimentel, desculpa. Pimentel, não é Pimentel. Se a ato falha, deputado. É ato falha. A ato falha, é o Pimentel. O ministro Pimentel fez um ato, o Ministério da Indústria e Comércio, que foi positivo, extremamente positivo nesse momento. E eu acho que é dessa forma. O governo deve ser mais ágil. O governo deve nomear os cargos todos, passar por cima disso, apurar todas as denúncias, devem ser apuradas, né? Exonerar quem tem que ser exonerado, mas não pode ficar parado. Falar em apurar e exonerar e o caso das denúncias que envolvem o Ministério da Agricultura. É outro ministro do PMDB, que é o Wagner Rossi, que está respondendo, que está sendo cobrado para responder denúncias em relação ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura foi apontado pelo Oscar Juca, que é irmão do senador. O senador, o Romero Juca, né? O Romero Juca. Ele foi demitido e saiu atirando, dizendo que o Ministério da Agricultura estava cheio de corrupção e tal. E o Wagner Rossi está sendo cobrado a dar resposta sobre isso. Um outro secretário executivo dele pediu a denúncia, porque também foi alvo de denúncias. Como é que você está vendo essa situação? Porque é mais um ministro do PMDB. Bom, no Oscar Juca, eu tive a oportunidade de conversar com o ministro, longamente, e todas as explicações que o ministro me deu, convenceram. As explicações me convenceram muito bem. Primeiro, eu exonerou. O Oscar Juca tinha 10 dias à frente da diretoria financeira da Conap e cometeu um ato falho. Não tem dúvida nenhuma, não. Ele é a oportunidade administrativa. Ele mandou pagar 8 milhões a uma empresa e não poderia ter pago da forma que foi pago. O ministro não tinha outra forma de fazer a não ser exonerado. Exonerou. Chamou, conversou, pediu para que ele explicasse. Ele não conseguiu explicar. No outro dia, fez a exoneração do diretor. Então, o ministro tomou as providências de terem se tomadas. Tomou a tempo. Então, nesse caso, eu não vejo falha nenhuma do ministro. Quanto ao Milton Artolan, que foi chefe de gabinete do ministro, depois passou a ser secretário executivo, se está envolvido, que eu não sei ainda se está envolvido com a empresa. São danças recentes que saíram na lista verde, né? Que ainda não foram apuradas. Mas, de qualquer forma, o ministro também, apesar de toda a amizade que tem com o Milton, ele afastou o Milton de imediato. Foi afastado também. Estão apurando. Eu acho que nenhum desses casos tem nenhum envolvimento do ministro nesses casos. Não tem envolvimento nenhum do ministro. Se não tem envolvimento do ministro... O senhor não tem que sugere uma ciumeira, porque o PR já está dizendo que a Dilma está tratando, a presidente Dilma está tratando os seus auxiliares e aliados com dois pesos e duas medidas. Se referindo a, enfim, a demissão, a saída do ministro Alfredo Nascimento, as demissões no DENIT, e que no caso do Ministério da Agricultura, ela está dizendo que não tem nada. Tem dois pesos e duas medidas? O PMDB é mais importante para o governo do que o PR? Não, de forma, a presidente Dilma tem tratado todos os partidos políticos da base de uma forma igual. Com o mesmo peso. Com a mesma medida. Não tem dúvida nenhuma. No caso do PR é um pouco diferente. Havia envolvimento de auxiliares, do ministro e corrupção. Não tem dúvida que havia. Ela exonerou, foi exonerado mais do que aqueles que tinham envolvimento. Uns que não tinham envolvimento também foram exonerados e deu uma limpeza no Ministério. Pode acontecer no Ministério da Agricultura também? Pode acontecer isso no momento. O diretor da Conab, que estava envolvido, foi exonerado pelo ministro, sem nenhuma intervenção da presidente. Não foi a pedido da presidente que exonerou o diretor. Assim que ele tomou conhecimento do envolvimento do diretor, ele exonerou. Foi feita a exoneração. E o Milton Hortolan renunciou assim que houve a denúncia. Sem apurar ainda. Ele pode até não entrar para o Ministério. Houve a denúncia. Afastou-se o Milton Hortolan. Renunciou ao cargo. Pediu o afastamento do cargo. Está sendo apurado. E eu não vejo mais envolvimento de ninguém. Não é denúncia quanto envolvimento de outro assessor do ministro. Nenhuma outra corrupção. É diferente do Ministério da Agricultura. Essa sucessão de... Eu queria voltar a contar nessa questão... Eu tinha o ministério dos transportes. O da agricultura é diferente dos transportes. Sim. Essa sucessão de denúncias, isso atrapalha muito o andamento do Congresso. Nós começamos a falar nessa questão de paralisação do governo. Isso está acontecendo? No momento está atrapalhando-se. Tem 15 dias que o Congresso... A agenda mesmo da Casa. Tem 15 dias que o Congresso praticamente não vota nada. Votou umas duas medidas provisórias, pequenas, sem importância nenhuma. Mas é a oposição batendo o tempo todo, convocando ministros ali, chamando ministros para poder... para audiências públicas, para depoimento. E isso acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando. A expectativa para o semestre, porque começou agora... Eu acho que isso vai ser sanado. Todos os governos tiveram denúncias. Todos. Você vai analisar os últimos governos, sempre tiveram denúncias em cima de ministros. Mas falasse muito que tinha um problema de articulação política entre o Congresso e o comando do Executivo. O senhor acha que a presidente conseguiu driblar isso com os nomes para as escolhas das ministras, a Glaze Hoffman e a Idelice Alvati? Elas não conseguiram provar a capacidade de articulação. Nenhuma das duas conseguiu provar. E é bom lembrar que no governo Lula nós tínhamos lá, ocupando essas mesmas cadeiras, bons articuladores. Você vê que na cadeira da presidente Dilma, que houve o Zé, presidente Silva, ele foi afastado do governo. Ele ocupou essa cadeira. A cadeira é meio maldita, viu? E até no momento lá houve esse afastamento. Mas nós tínhamos bons articuladores ocupando essa cadeira. Primeiro, a própria presidente, ela teve lá muito tempo, sua capacidade administrativa muito forte. E lá na articulação política, nós tivemos boas pessoas fazendo essa articulação política. O próprio Alfredo Mário Guias... Mas falta, por exemplo, o fato da presidente, apesar dela ter sentado na cadeira da Casa Civil, ela não fez esse papel de articulação. Ela fazia o controle dos ministros, ela trabalhava mais na parte administrativa, tocava o governo como um todo. Muito se diz que ela teria que botar a mão na massa e começar a ter um contato maior com as bancadas e tal. O senhor acha que falta isso? Ela andou recebendo as bancadas, né? Recentemente fez uma rodada. As bancadas aliadas. Ela precisa fazer isso, o senhor, como um deputado federal, que está lá, enfim, vendo de perto essa movimentação. O senhor acha que a presidente precisa receber as bancadas sempre? Talvez o que os deputados, os senadores, estão sentindo falta um pouco do carinho que o Lula tinha. O Lula tinha uma capacidade muito grande de conversar com todo mundo, de prever, antecipar os acontecimentos. E aí que a coisa ia acontecer, o Lula chamava, conversava, e conversava abertamente com todo mundo, articulava com todos os partidos da sua base, né? Muito habilidoso. Talvez ela não tenha ainda nesse início de governo essa habilidade. Mas o Lula teve muita dificuldade no início do governo, não sei se você lembra, como é salão, né? Muita dificuldade. E depois ele conseguiu dibrar tudo isso aí, ser um presidente, talvez um presidente mais habilidoso que nós já tivemos nos últimos tempos, conversando com todo mundo. E hoje o Congresso talvez está sentindo isso, sentindo essa falta. que a Dilma pode, devia ter, mas ainda não tem, né? Ainda não tem. E o governo Lula estava muito presente ainda na cabeça de cada um que compõe ali, tanto a Câmara quanto o Senado. Dos próprios ministros também, habilidade dos ministros, de conversar com o Lula. O Lula chamava para conversar. A Dilma tem um outro estilo. Então até consolidar esse estilo dela, esse estilo, ser colocado, todos aceitaram esse estilo, a coisa pode complicar um pouquinho. Mas ela vai resolver isso, viu? Falar um pouquinho de Minas Gerais, PMDB aqui, em Minas, aqui no Estado, as divergências entre os PMDBistas ficaram bastante evidentes com o episódio da representação contra o deputado federal e ex-governador Nilton Cardoso. A expulsão do Nilton Cardoso está sendo examinada pela comissão de ética do partido. É uma possibilidade concreta a expulsão? Olha, eu não gostaria de ter nenhum companheiro nosso no conselho de ética, sendo analisado pela comissão de ética, né? Eu gostaria que a gente tivesse tudo harmonizado dentro do partido, preparado para enfrentar o adversário. Então, lá fora, não o adversário internamente, ficar essa briga internamente. Mas, aconteceu nos últimos tempos da eleição, a disputa que tivemos, e o Nilton parece que não aceitou muito bem isso. Até porque o Nilton... Você está se referindo à convenção de 2009. ...de 2009, quando nós conseguimos ganhar a direção partidária. E o Nilton, historicamente, desde a sua vinda para o partido, né, quando prefeito, principalmente depois de governador, ele se sentiu muito dono do PMDB. As ações feitas dentro do PMDB, ela tinha que ter o arval do Nilton. E aqueles que eram candidatos a ser a bênção do Nilton, o Nilton se encarregava, muitas vezes, de trazer sabores durante a campanha. Por causa do Leonardo Quintão, candidato a prefeito de Belo Horizonte, quando o Nilton declarou apoio ao Leonardo, no momento que o Nilton estava desgastado, complicando a candidatura do Leonardo Quintão a prefeito de Belo Horizonte. Na campanha do Hélio Costa mesmo, o Nilton sabia que a declaração de apoio ao Hélio era prejudicial à campanha do Hélio. Ele diz que o Hélio ia procurá-lo para ajudá-lo a governar. Vem no PMDB, o Nilton chegou no PMDB agora, recentemente, com a lista de 194 municípios para serem dissolvidos. Nós entendemos que o Nilton não estava cobrando dos nossos companheiros de cada município, fidelidade, mas sim produtividade. E queria que os municípios dessem para ele os votos que ele esperava que fosse dado. Às vezes o município apoiou, mas não deu o voto, não deu o que ele esperava. E ele chegou pedindo para dissolver. E alguns municípios do PMDB que não o quiseram apoiar, ele também pediu a dissolução. Apoiaram os deputados estaduais ou federais, ou estaduais e federais do PMDB, mas mesmo assim o Nilton pediu a dissolução. E quando o partido, na reestruturação, na modernização do partido, entendemos que o PMDB, no tamanho que é, não pode ter dono. O dono do PMDB são todos os filiados do PMDB, toda a militância do PMDB. O partido é mais democrático que eu conheço. Olha que eu já tenho procurado conversar com todos os partidos políticos, o PMDB é extremamente democrático. Todas as reuniões nossas e feitas, portas abertas com a presença da imprensa, com a presença de quem queira participar. Às vezes pessoas que não são afiliadas no PMDB, pessoas que estão lá para conhecer o partido, às vezes até mesmo para saber o que está fazendo o partido, participam da reunião. E às vezes tem a reunião e dá palpite. Quando o Nilton chegou, dizendo, querendo mandar no PMDB, a turma não aceitou. Mas como é que fica para o futuro? Depois de um pedido de expulsão, enfim, tem esse desgaste interno. O fato é que Nilton Cardoso é uma figura histórica dentro do partido e ele conseguiu, na convenção, pelo menos 40% reunir em torno dele, 43%. Quer dizer, é significativo. Não tem dúvida. Não é? Como é que fica para a classificação do partido? Olha, é importante... Pensar naturalmente que as disputas eleitorais que virão para a frente. Eu acho que a disputa é democrática. A minoria é a que perdeu. Eu deveria aceitar a direção partidária, se está sendo feito hoje de uma forma correta, estamos fazendo tudo de portas abertas, de conhecimento de todos. Deveria vir para dentro do partido e discutir dentro do partido. Agora, querer mandar no partido, nem quem ganha no PMDB tem direito de mandar. Imagina quem é a minoria. A minoria é querer mandar no partido democrático ou no PMDB. Não aceita de forma nenhuma o PMDB, não aceita isso. E o tempo do Nilton de mandar era quando ele era governador. Hoje ele não pode querer mandar dentro do partido. Nós não aceitamos ele mandar dentro do partido. O Leonardo Quintal, o Ivário Nogueira, a... 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 outras PMDB mulher, PMDB jovem, a própria Maria Alvira, eles todos, ou outros prefeitos, pediram a expulsão do Nilton. Que teria que se enquadrar dentro do PMDB. É teu trabalho para que ele não seja expulso. Eu trabalho no sentido que sofra essas divertenças, que ele entenda a importância do PMDB. Ele tem que fazer alguma coisa para não ser expulso? Ele vai ter que se defender, né? Agora, ele pode apelar também para que ele seja... Ele é deputado federal, ele pode apelar à executiva. À executiva nacional. Ele é deputado federal, pode sim, pode até... E ele vai receber, tem ampla defesa. Esse é o partido, né? Agora, é... Falando... Nós estamos falando disso porque vem eleições pela frente. O partido segue firme com a intenção de ter uma candidatura própria na capital? Ou tem algum espaço para participar de uma aliança em torno do Márcio Lacerda? Não. O partido terá candidatura própria em Belo Horizonte. Eu acho que o Márcio Lacerda... Então, no primeiro turno, não há nenhuma possibilidade. E no segundo? No primeiro turno, o PMDB terá candidatura própria em Belo Horizonte. Seja com o Leonardo Quintal, seja com o Sábio Sousa Cruz, seja com o Mandelay Miranda, nós teremos candidatura própria em Belo Horizonte no primeiro turno. E vamos buscar alianças com outros partidos. Aqueles que queiram compor conosco serão muito bem-vindos. O Márcio Lacerda já fechou a colegação dele, já está fechado lá com quem... Com os outros partidos políticos que compõem a sua base. O PMDB terá candidatura, como teve na disputa passada, nós disputamos contra o Márcio no primeiro e no segundo turno. E nessa eleição, o Márcio vai disputar conosco no primeiro e no segundo turno. Então, vai, na verdade, disputar também com o PT. E é o achado aqui dentro. Se o PT estiver com o Márcio Lacerda, vai disputar contra o PT em Belo Horizonte. Não tenho dúvida nenhuma. Você acredita que isso vai complicar aqui dentro da casa? Não, de forma nenhuma. Não. Nós teremos vários... O PMDB é um partido de centro. É um partido que tem composições à direita e composições à esquerda. A preferência nossa é com as composições de esquerda. A preferência nossa é as composições com o PT, com o PCdoB, com o PRB, com os partidos de centro-esquerda. Mas não vamos criar nenhum empecilho às composições de direita. Se o PMDB em determinada cidade estiver composto com o PT, que compõe com o PT, se em outra cidade estiver com o PSDB, que seja com o PSDB, ou seja com o Democrático, ou seja com o PCdoB, nós vamos ter as mais variadas composições. A preferência nossa é essa, de compõe com o PT. Aqui em Belo Horizonte, se o PT estiver com o Márcio Lacerda, nós vamos disputar. E vamos ganhar deles. Deputado, obrigada. Mas antes tem que pacificar, né, o partido. O partido está pacificado. Todos os partidos têm suas disputas internas. Se você analisar o PT, tem disputas internas, o PSDB tem, o Democrata nem se fala, tem. E nós temos as divergências nossas. Só que o partido, como é muito democrático, se você quiser na segunda-feira, dia 22, você entra dentro do partido e assiste e dá notícias das nossas reuniões. Coisas que às vezes não acontecem em outros partidos. Coisa que em outros partidos, nem diretório tem, portanto, não tem divergência, porque tem dois ou três que mandam no partido. No meu caso, o PMDB. Deputado, obrigado pela presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado federal, Antônio Andrade, ele é presidente do PMDB de Minas. Nós discutimos um pouco sobre a participação, sobre os ministros. O ministro Jobim, que acaba de sair, que é do PMDB, sair do governo Dilma. As questões lá, as acusações que o Wagner Rossi, o ministro da Agricultura, está respondendo. Nós estamos também um pouquinho sobre o PMDB de Minas e as divergências internas em torno da expulsão do ex-governador Nilton Cardoso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa. O Mundo Político fica por aqui. O Mundo Político fica por aqui.